Olá, o governo federal vai destinar 200 milhões de reais para estruturar, qualificar e equipar cooperativas de catadores. Esta é a terceira fase do projeto Cataforte e o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nossa convidada é Daniela Metello, que é da Secretaria-Geral da Presidência da República e coordenadora do Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis. Olá, Daniela, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Flávio Aline. Daniela, então, quer dizer que existe um comitê interministerial para cuidar exatamente dessas questões dos catadores de material reciclável. Como é que funciona esse comitê? Qual é o papel dele? O comitê existe já desde 2003 e o papel dele é articular órgãos do governo federal, e são 25 órgãos que fazem parte desse comitê interministerial, além dos convidados que frequentemente a gente chama como participantes da sociedade civil, principalmente o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável, para pensar políticas públicas, pensar normativas, leis, tudo o que o setor exige para que se possa apoiar a ação dos catadores. Hoje ele é operado por meio de grupos executivos. São oito grupos executivos específicos dentro do CISC, dentro da estrutura do CISC, dos quais esses 25 órgãos fazem parte. Cada um numa área? É, por exemplo, tem um que lida especificamente com o encerramento dos lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos fala que até agosto de 2014, todos os lixões do Brasil têm que ser encerrados. Sim. E nesses lixões ainda trabalham muitos catadores. Então, tem a questão ambiental, que de fato tem que ser encerrado esse tipo de acondicionamento dos resíduos, mas a gente também tem que trabalhar na inclusão social dessa população. Outros pensam políticas públicas específicas, outra tem um específico de, um grupo executivo específico de estudos e pesquisas, por exemplo, a área tem poucos dados, então a gente se debruça sobre assuntos específicos relacionados a catadores de materiais recicláveis. Certo, mas o foco central é a proposição de políticas públicas para o setor. Exato, é a principal atribuição do Comitê Interministerial. Vamos falar um pouco, Daniela, sobre o projeto Cataforte. O projeto está agora na terceira fase, recebendo recursos. O que foi feito até agora? No âmbito do Cataforte, temos ações no Brasil quase todos, são 20 estados da federação que já foram beneficiados por meio do Cataforte. Na primeira etapa, que foi a etapa inicial, começada de fato em 2009, a gente começou com um assessoramento técnico, com capacitação para esse grupo, apoio à organização, que é a principal dificuldade, e elaboração de planos de rede. O Cataforte trabalha na lógica de redes. A gente acredita que essas cooperativas, como elas são formadas por catadores em situação de exclusão social, elas são muito frágeis. Então, se unindo primeiro em cooperativas e depois em redes, a gente está vendo que os resultados desses empreendimentos são melhores. Então, a gente trabalha sempre na lógica de redes. Então, a gente começou com isso no Cataforte na primeira etapa. Na segunda, que chama logística solidária. A gente trabalha com os catadores na parte de logística, então qualificação para a parte de logística, de coleta e doação de caminhões. E agora, nessa terceira fase, quais são as ações previstas? Bom, nessa terceira fase, na verdade, a gente tem um... nós estamos trabalhando agora num outro patamar dessa política, né? Tanto que nas primeiras etapas a gente trabalhou mais ou menos com um recurso de 200 milhões, de 20 milhões de reais cada uma delas. E agora nós estamos trabalhando com mais de 200 milhões. Então, realmente, assim, foi um ganho nessa terceira etapa que deu uma outra escala mesmo para a política. A gente continua trabalhando na lógica de redes, de fomento a essas redes, mas essas redes vão fazer agora um plano de negócios. Um plano de negócios na lógica da economia solidária, mas ainda assim um plano de negócios. E dentro desses planos de negócios, eles vão ter as necessidades dessas redes, desde equipamentos, estruturação de galpões, galpões de reciclagem, toda a parte de capacitação, toda a parte de assessoramento, incubação de empreendimentos, se precisar. Além de estudos, estudos sobre o mercado local, a gente vai poder agregar isso. A parte de logística, que já entrou no segundo, mas que a gente vai reforçar no terceiro. E com isso, a gente pretende que essas redes, essas redes de cooperativas e associações de catadores possam, de fato, ser incorporadas na política nacional de resíduos sólidos. Quando você fala, desculpa te interromper, mas quando você fala em rede, na verdade, é um trabalho setorizado que, no final, acaba sendo globalizado. É isso? Como é que funciona? Na verdade, são redes locais, mas que elas fazem alguma etapa da coleta, triagem, comercialização de maneira conjunta. Isso, para a gente, tem mostrado que esse modelo tem vários ganhos. Então, um ganho de um preço melhor na comercialização desse material, que é vendido no mercado a um preço muito barato. Então, se junta, se ganha na escala, a gente consegue um valor um pouco maior para esse material que depois reverte na renda do catador, por exemplo. Um trabalho em série, praticamente? Aí depende da rede. Cada rede trabalha conjuntamente de uma maneira, né? E aí, com a gente investindo nessas redes, a gente imagina que eles vão poder ser prestadores de serviço. Então, eles podem prestar serviço para os municípios na coleta seletiva, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos dá esse indicativo, que a coleta seletiva nos municípios tem que ser feita preferencialmente por associações e cooperativas. E os municípios podem dispensar a licitação. Existe uma possibilidade de dispensa de licitação nesse caso de contratação dessas cooperativas. E eles podem usar disso para contratar essas redes, essas cooperativas. E na questão da logística reversa, que é uma novidade que a Política Nacional de Resíduos também traz para a gente. Como é que funciona? A logística reversa vai funcionar por meio de acordos setoriais que estão sendo ainda negociados. Mas, trabalha-se na lógica da responsabilidade compartilhada pelo ciclo dos produtos. Então, as empresas que geram resíduos sólidos, elas também vão ser responsabilizadas e vão precisar fazer com que esses materiais que iriam antigamente para o aterro sanitário, para os lixões, voltem para o ciclo produtivo. Então, a gente preparando as cooperativas e associações de catadores, elas vão poder ser prestadores de serviço, porque a Política Nacional também fala que essa logística reversa tem que ser preferencialmente com catadores, que eles possam, de fato, ser incorporados nisso. Daniela, hoje, atualmente, em função do volume de lixo que é produzido no mundo inteiro, não dá nem para se falar em termos de Brasil só, qual é o papel do catador? É importante, assim, dá para se pensar em coleta de lixo sem o trabalho dos catadores atualmente? É, a gente sabe que a esmagadora maioria dos resíduos que voltam para os ciclos, para reciclagem, de fato, para as cadeias produtivas, ele chega por mão dos catadores. Então, a gente não consegue hoje pensar no Brasil em termos de trabalhar com reciclagem, de fato, sem a presença dos catadores. É a esmagadora maioria mesmo. O que acontece é que esse trabalho ainda não é um trabalho em condições que a gente chama de, enfim, condições dignas de trabalho na ponta. A gente vê muitos catadores ainda em cima dos lixões, muitos catadores catando nas vias públicas, nas ruas. Poderia ser mais organizado. Com certeza, e é isso que a gente está trabalhando para fazer. A gente organizando as cooperativas e organizando as redes, a possibilidade dele ter um trabalho digno, do ponto de vista da segurança do trabalho, da dignidade mesmo do trabalho. Das condições sociais e tudo. Isso, das condições e também como ele se enxerga, como a sociedade enxerga esse catador. A experiência que a gente tem é que organizando essas cooperativas e as redes, isso é a única forma que a gente, de fato, enxerga esse trabalho. Há alguma estimativa de quanto que deixa de chegar aos lixões, aos aterros sanitários em função do trabalho dos catadores do material reciclável? Apesar de a gente saber que a esmagadora maioria do material chega por mão dos catadores, ainda é um trabalho muito informal, que é também isso que a gente está lutando para formalizar esse trabalho. Então, as estimativas, a gente tem alguns municípios que começaram a fazer o trabalho com os catadores, que cerca de 10, no máximo, no máximo, no máximo, a 20% ainda a gente está nesse patamar. Os patamares europeus são muito mais elevados do que isso. A gente espera com essas políticas todas e com os municípios implementando a política nacional de resíduos que a gente consiga chegar nesses patamares maiores. Pois é, você estava falando da questão da Europa. Em relação a outros países, como é que está a situação dos catadores brasileiros? Bom, os países que a gente, dito os desenvolvidos, resolveram essa questão de resíduos já há mais tempo. Então, as pessoas que trabalhavam nisso acabaram sendo absorvidas pela indústria como um todo. O modelo que a gente tem... De reciclagem. De reciclagem, isso. E a gente tem a população participando mais ativamente, nos países europeus, inclusive, elas indo nos pontos que a gente chama de pontos de entrega voluntária, devolverem esse material, que não é uma realidade muito presente no Brasil ainda. Isso está previsto também na política nacional de resíduos, mas a implementação da política está demorando mais do que a gente esperava. Mas esse modelo de inclusão social, do jeito que a gente está fazendo no Brasil, está sendo, inclusive, um modelo para outros países em desenvolvimento também. América Latina, os próprios catadores que participam do movimento nacional de catadores de material reciclável do Brasil, estão fazendo escola aí pelo mundo, dando palestra fora. Então, é... Você acha que a situação dos catadores no Brasil está mudando? Eu não tenho dúvida que está. Principalmente nos últimos 10 anos, a ocupação foi regulamentada em 2002. Antes disso, a gente era chamada de lixeiro, enfim... A própria concepção do trabalho, o nome e tudo. Está mudando junto com uma conscientização em relação ao meio ambiente. Então, esse trabalhador, inclusive, está... Muitos chamam de agentes ambientais ou, enfim, coisas nesse sentido que a gente vê. Em relação à renda, a gente já vê uma melhora, de fato, e principalmente quando organiza, quando vende em conjunto esse material e quando eles têm condições dignas de trabalho. A gente trabalha tanto na inclusão econômica quanto na inclusão social dessa população. Com relação ao futuro, Daniela, como é que o comitê está vendo o futuro dos catadores? Há uma preocupação maior em relação no sentido de oferecer condições sociais para eles ou no sentido de organizar o setor? Qual é a maior preocupação? São muitas. Os desafios para o setor são enormes. Sim. A gente... O comitê, especificamente, lida com a questão dos catadores. É claro que a política nacional de resíduos é muito mais ampla, é uma atribuição do Ministério do Meio Ambiente, a gente trabalha muito em parceria. Então, os desafios da implementação da política são enormes. Os desafios, especificamente, da inclusão desses catadores, passam pelos desafios do setor, porque, de fato, está tudo muito ligado, muito articulado. Mas você tem aí pessoas que estão numa situação de exclusão histórica, por gerações. Então, incluir eles também é um grande desafio. Você tem um nível de analfabetismo entre os catadores do Brasil, são os dados que vão sair muito em breve do IPEA. O IPEA fez uma pesquisa sobre o censo, em cima dos dados do censo sobre catadores. E dados de analfabetismo deles superam a 20%. Então, muito maior do que uma média nacional. Então, de fato, trabalhar com essa população, que tem problemas de saúde já acumulados, é um desafio enorme. Para ele organizar a sua própria cooperativa, fazer a gestão dessa cooperativa, não é um processo que vai de um dia para o outro. Ele leva muito tempo. Rapidamente, Daniela, a gente imagina que a coleta seletiva é primordial para o trabalho dos catadores. Por que é tão difícil? Falta consciência do brasileiro? Por que é tão difícil de se implantar uma coleta seletiva de lixo? Na verdade, não é difícil. Eu acho que falta conhecimento. Um dos principais desafios da implementação da Política Nacional de Resíduos com a participação dos catadores é justamente as prefeituras aderirem, conhecerem a Política Nacional, conhecerem. A gente tem algumas experiências no Brasil que são fantásticas de implementação. Então, não é só um problema de consciência. É um problema. Não dá para a gente fazer coleta seletiva sem uma educação ambiental para a população. Não dá. Mas isso é uma condição necessária, porém não suficiente. A gente tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar com a organização. Com parcerias. Nós estamos publicando agora também uma cartilha que ensina os municípios a fazerem a coleta seletiva com catadores. E vai desde como mensurar, como dividir a região em áreas para poder fazer, como mensurar o volume de resíduos, a quantidade de caminhões, quantas vezes o caminhão tem que passar e como isso se relaciona diretamente com o trabalho dos catadores. Então, na verdade, falta conhecimento, às vezes falta um pouco de vontade também das prefeituras que a gente tem que trabalhar e falta um plano de resíduos, tanto estadual quanto municipal, que, na verdade, esse prazo para os municípios e para os estados já expirou em 2012. Foi em agosto de 2012, até agosto de 2012, todos os estados e municípios teriam que entregar um plano e nesse plano está prevista como seria feita a coleta seletiva, a inclusão dos catadores, tudo isso. E a maior parte dos municípios e estados não fizeram o seu dever de casa. Então, ainda está aí, estamos trabalhando para dar... Falta isso, então, apoio dos estados e municípios. É uma das principais coisas que falta ainda. Ok, Daniela, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Até. Outras informações na página da Secretaria-Geral da Presidência da República. E para rever esta entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.